Chamava-se Nini, vestia de organdinho e dançava, dançava. O Piau de Porto é um hospital oncológico, só tratamos doentes com cancro. Somos o maior prestador nacional de cuidados de oncologia. Temos cerca de 10 mil novos doentes por ano, o que corresponde a quase 50% dos doentes com cancro da região norte. Tratamos todas as vertentes, não temos necessidade de recorrer a forneções externas. Todas as tecnologias, seja de radioterapia, de cirurgia ou de quimioterapia, estão disponíveis neste hospital. O cancro não é nenhuma doença transmissível, não é causado por nenhum fator externo. O que acontece? O cancro é mais ou menos, nós estamos permanentemente a reparar as nossas células. E o que acontece? Existem erros de reparação. E as estruturas que estão a reparar, por vezes as células degeneram. São células nossas, são colones nossos, que de repente degeneram e perdem agondrão. As duas grandes causas de morte que vamos ter daqui a uns anos vai ser cancro e doenças neurodegenerativas. Essencialmente a melhoria dos indicadores de sucesso na área do cancro são relativos a diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós encontramos as lesões, mais probabilidade temos de curar. Tudo aquilo que fizermos de prevenção, reflete-se não nos outros, mas em nós mesmos. Isso é uma coisa que as pessoas têm de perceber. Às vezes falam-se, ah, não há prevenção primária. A prevenção primária é nossa, de cada um de nós. Aquilo que nós fizermos tem reflexo na nossa vida futura. O que é aconselhado a fazer é aderir ao rastreio do cancro da mama. Nas mulheres também o rastreio do cancro do colo do outro. Felizmente na região norte e noutras regiões de Portugal os rastreios estão devidamente organizados. E a estar atentos, esses dois rastreios estão comprovadamente eficientes. Indescenso. Felizmente na região norte e noutras regiões de Portugal. Obrigado. 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 Aplausos de Jesus. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL